E aí gente, beleza? Como é que vocês estão, hein? Eu tô bem. Galera, o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram há meses atrás, que eu venho recolhendo algumas perguntas. Então, nesse daqui eu separei algo mais sobre a produção do conteúdo aqui, né? Tipo, que luz que eu uso, que câmera eu uso, computador, essas curiosidades que vocês têm aí. Então eu vou responder nesse vídeo. E outra coisa, assiste o vídeo até o final, porque no final eu vou indicar um canal muito legal que eu tô assistindo. Acho que eu já vi todos os vídeos e eu tô adorando esse canal aí. Faz o seguinte, nesse vídeo aqui, deixa perguntas aí embaixo. Perguntas que vocês querem que eu responda pra vocês. Deixa aí, vai, começa a escrever as perguntas. Ah, Ronaldo, eu quero saber aí, sei lá, quantas camisetas você tem, qualquer coisa. Pode deixar aí, daqui um mês, sei lá, eu faço um outro vídeo respondendo as perguntas desse vídeo aqui. Antes de eu começar o vídeo, ó, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilhar também, o vídeo é muito importante. Importante você compartilhar que você me ajuda a crescer. Outra coisa, minhas aulas de edição, ó, primeiro link aí na descrição. Legal e bonito. E o último jabá é da iluminação aqui, ó, as luzes de LED que vocês estão vendo aqui que tá dando esse clima super incrível aqui, ó. Também tá aqui, ó, link na descrição se você quiser comprar. Sem mais delongas, vamos começar aqui com as perguntas. Então, como eu disse, eu separei perguntas sobre produção, sobre produção do conteúdo aqui. A primeira pergunta que eu separei foi do Cristiano Cunha. Ele pergunta o seguinte. Quero te agradecer por toda a sua aula que nos ajuda muito. Quero saber qual é o programa que você usa para fazer seus vídeos. Cristiano Cunha, muito obrigado por seguir o canal, por assistir os vídeos e por deixar a pergunta. Valeu, mano. Cristiano, eu vou responder o seguinte. Quais foram os editores de vídeos que eu já usei e qual eu uso atualmente? Primeiro editor que eu usei foi o Sony Vegas, que é um editor muito bom. Mas isso há muito tempo atrás. Antes desse canal aqui, em outro canal que vocês não vão ficar sabendo qual que é. Alguns de vocês já acharam e eu achei muito ruim que vocês acharam os canais que vocês não deveriam achar. Não é, Zé? Depois que eu saí do Sony Vegas, que eu montei esse canal aqui, eu comecei a editar os vídeos no Final Cut Pro. Era o Final Cut Pro, Final Cut X. Bom, era o Final Cut lá, do negócio da Apple lá. E era sensacional. Esse editor, muito louco. Foi um dos editores mais intuitivos que eu já usei. Depois que o meu Mac deu aquele pau, você não sabe o que eu estou falando. Clica aí que você vai ver o meu Mac dando pau e eu tendo que correr atrás de outro computador. Eu decidi que eu não ia comprar outro Mac, porque é muito dinheiro. Então eu resolvi comprar um PC normal. E como eu já era assinante do pacote da Adobe, eu só acrescentei o Adobe Premiere. E eu estou gostando muito. Adobe Premiere é um baita software. Isso não é tão intuitivo quanto o Final Cut. Aí o que eu fiz? Aqui já dá aquela manha aqui. Se você já trocar, se você está saindo do Final Cut e vai para o Adobe, está meio perdido. Faz o seguinte. Entra nas configurações e configura todos os botões iguais. O do Final Cut. Foi o que eu fiz. E ó, parece que eu estou no Final Cut. Então atualmente eu estou no Adobe Premiere, CC, sei lá que versão. Estou atualizado aí. Porque eu assino lá e eles atualizam sempre. Inclusive atualizou hoje. Bem no ar de hoje de tal vídeo. A próxima pergunta é do Oscar Mujica. Pergunta seguinte. A qualidade desse vídeo está top. Olha, antes de eu continuar lendo aqui, eu não lembro qual vídeo ele está falando. Porque foram perguntas que eu fui pegando há muito tempo. Então... A qualidade desse vídeo está top. Independente da iluminação e da lente. Qual câmera você usou para gravar? Seus vídeos são didáticos e práticos. Gosto muito e aprendo muito com eles. Um abraço. Oscar Mujica, obrigado por seguir o canal. Obrigado pela pergunta também. Oscar, eu não sei qual vídeo você está falando. Mas eu vou falar para vocês as câmeras que eu já usei para gravar esses vídeos que vocês veem aqui. Eu iniciei o canal gravando só com DSLR. Sim, eu só gravava com DSLR e dava um trabalhão danado. Depois eu comprei o Samsung Galaxy S7 Edge. Que é o que eu uso, acho que 99% do tempo é o Galaxy S7 Edge. Essa câmera que você está vendo aí que é a câmera traseira, tá? Porque tem a câmera da frente que eu utilizo mais para gravar só o Vida como ela é. Porque o Vida como ela tem que ser um negócio dinâmico. Eu tenho que ligar e começar a gravar sem muita frescura. E também eu acrescentei essa GoPro, que é a Hero 4. Que eu faço, deixo ela no cantinho para pegar alguns takes. Eu estou utilizando ela também. Então essas são as câmeras que eu utilizo. Eu abandonei as DSLR para filmar porque as minhas DSLR são antigas. Então ela não tem foco automático, essas coisas. Então começa a me irritar um pouco. E o celular para mim, eu me encaixei muito bem porque ele é muito intuitivo. E outra coisa, eu já plugo direto o microfone nele. E eu não preciso ficar dando sync em áudio nem nada. Fica perfeito. Inclusive eu quero muito, quando eu trocar de celular aí, eu queria muito aquele Asus em fone 6, aquele que gira a câmera. Aquele que a câmera de trás vira para frente. Tem uma baita câmera de selfie também. Esse aqui para mim que produz tudo no celular. Ixi, ia ser uma maravilha. Inclusive o Marcel Campos, manda para nós aí. Manda para nós testar um Asus, esse daí que gira a câmera. Aí ó, perfeito. Galera, faz esse vídeo chegar até o Marcel Campos para ele mandar um Asus desse aí para nós fazer uns testes aqui no canal. Vai ser top. Próxima pergunta é a do Jorge Rodrigues. Ronaldo, uma dúvida. Qual microfone de lapela você usa para gravar seus vídeos? Muito obrigada. É uma fotinho de homem aqui, mas você mandou um obrigada. Rapaz, que isso? Isso aqui foi um ato falho? Zé, eu tenho que tomar cuidado com essas brincadeiras, porque eu sou dos anos 90, crescendo dos anos 90, mas a galera não está acostumada mais. Jorge, muito boa pergunta. Meu, eu recebo essa pergunta direto. Esse lapela aqui, é um microfone da Boy. Esqueci o modelo. Bom, eu vou deixar o modelo aí para você ver que eu esqueci o modelo. O que eu gosto nesse microfone? Ele tem uma qualidade de áudio boa. Não vou falar que é ótimo, que é maravilhoso, que não é. Mas é boa, você consegue me escutar muito bem. Não tem problema com isso. O que eu gosto muito dele é que se eu quiser, ele tem essa... Um bocinho aqui, ó. Aqui eu tenho um botãozinho para trocar para smartphone e para mudar para câmera. Então eu consigo usar ele na minha 5D, por exemplo. E consigo usar também no meu smartphone, que é no caso aí. Então eu gosto muito desse microfone e ele tem um fio bem longo também. É um fio de sei lá quantos metros tem. Então a maioria da minha produção de áudio é feita com ele. Outro que eu utilizo é esse aqui da Boya também. Esse aqui é o Boya by MM1. Ele tem isso aqui, ó. Que a gente bota aqui, é bonitinho também, ó. É um microfone bom. É um microfone que eu utilizo quando eu vou fazer a vida como ela é. Eu já encaixo ele aqui, ó. Deixa ele do lado do setup aí do meu celular. Tem um módulo aí que você coloca ele aqui, ó. Ele fica aqui bonitinho. E eu fico gravando aqui, ó. Aquele estilo vlog com áudio um pouquinho melhor que esse microfone me proporciona. Outra coisa que eu tenho de áudio também, já pra aproveitar e falar tudo que eu tenho de áudio. Eu tenho um gravador, que é um gravador da Zoom. Qual que é, Zé? Eu tô esquecendo tudo o nome das coisas. Não lembro o nome, então é isso aqui, ó. Que é muito bom também. Agora uma pergunta aqui, ó. De uma mulher. Uma mulher tem que respeitar as mulheres, hein. Respeita as minas, hein, Zé. Aqui, ó. Da Nani Santos. Ela pergunta, Ronaldo, qual a configuração do seu computador? Nani, obrigado pela pergunta. Já tem vídeo onde eu respondi isso. Mas ainda assim, uma galera me manda essa pergunta. Então eu vou responder aqui em vídeo também. Qual é, coisa eu só mando o link. Falar, ó. Quer ser meu computador? É isso aí. Nani, eu tenho dois computadores que eu uso para produção. O principal, ele tem um processador i5 V Pro 3.2. É um processador muito bom. Memória, 16 GB de memória RAM. Ele tem dois SSD e 240. E tem um HD de 1 TB. E a placa de vídeo é uma RX 550. Que é o suficiente para eu editar foto, editar vídeo em 1080p sem dar gargalo, sem dar problema nenhum. E o próximo upgrade que eu vou fazer nesse computador é trocar a placa de vídeo. Sei lá, acho que eu vou colocar uma RX 570. Tem algumas assim que eu tenho que pesquisar ainda que eu vou querer mudar. Inclusive, ó. Me deixa dicas de placa de vídeo aí compráveis, tá? Me vem com aquelas, sei lá o que lá, que eu não consigo comprar. Então me deixa uma dica aí, ó. De uma placa de vídeo que você acha que é boa. Tanto para edição de vídeo, quanto para edição de foto. E para jogar uns joguinhos de vez em quando. Que não seja o olho da cara. Eu já estava esquecendo de falar do monitor. O monitor é esse daqui, ó. É um monitor da LG. Um ótimo custo-benefício. Já o meu outro computador, que é o que eu passo a maior parte do tempo, que é o meu notebook. Que ficou muito gostosinho. Agora, atualmente, ele é um i7. 8 GB de RAM. E tem um SSD de 240 também. Então eu uso esses dois computadores aí. Aí eu só não edito vídeo por ele, porque eu não tenho placa de vídeo. Então também não tem como colocar. Então é isso aí. Agora vamos para a última pergunta, que é a do João Rodrigues Neto. Ele diz aqui. Excelente vídeo, Ronaldo. Como sempre. Notei uma diferença na imagem dos seus vídeos. Mudou a resolução? Ou a iluminação junto com o background? Deu uma palinha do que está usando para gravar. Está campeão à qualidade. João, muito obrigado por ter reparado nisso. E vai ser uma coisa bem interessante de falar. Existem alguns conteúdos do meu canal que eu, assim, eu sou muito tranquilo. Tipo, a vida como ela é. Ela não é para ser complexa. A produção tem que ser muito simples. Eu tenho que estar simplesmente com o celular na mão e acabou. Agora, por exemplo, esse daqui já tem algo especial, né? A gente tem a nossa iluminação de LED aqui. Link na descrição. Se quiser comprar, compra lá que você me ajuda. A gente tem coisas assim como o meu celular, tudo em modo manual. Gera essa diferença aqui, ó. Aqui eu tenho uma luz um pouco mais clara e no fundo é um pouco mais escura. É importante você ter o celular com o modo manual ou a câmera que estiver usando no modo manual para ele não ficar compensando. Então, isso já ajuda a dar o look que você quer no seu vídeo. Agora, nos meus vídeos, João, eu já usei 60 fps. Então, isso dá uma cara diferente. Quando a galera vê um vídeo em 60 fps, a galera acha diferente, a galera costuma gostar. Eu não curto. Fiz alguns porque a galera estava pedindo, mas eu confesso que eu não gosto de 60 fps. Porque acho que eu sou muito do cinema, né, Zé? Eu acho que eu sou aquele cara do cinema, 24, essas coisas. Eu sou pista. Mas, sem dúvidas nenhuma, João, o que eu posso dizer para você o que influencia mais é a iluminação. A iluminação influencia tudo. Inclusive, se eu desligar aqui e acender todas as luzes, normal aqui da garagem mesmo, vai ficar uma luz horrorosa. Você vai notar a diferença na hora. Ah, galera, antes de eu continuar esse vídeo aqui, que é legal, né? Pergunta e resposta, as coisas que vocês me perguntam, eu estou respondendo aqui. Eu queria dizer para vocês que no próximo vídeo nós vamos fazer o unboxing e o teste, o review completo dessa câmera aqui, que é a Nikon D7000. Uma das maiores e melhores câmeras cropadas já feitas nesse mundo. E toda vez que eu fizer um conteúdo que nem esse, respondendo as perguntas de vocês, inclusive, deixa aqui perguntas aqui embaixo, eu vou indicar alguma coisa no final. Eu vou indicar um canal, eu vou indicar, sei lá, o que eu estiver assistindo naquele momento, ou lendo, ou jogando, eu vou indicar para vocês. Hoje eu vou indicar um canal. Para quem gosta de videogame, para quem gosta das histórias dos videogames, eu vou indicar um canal chamado Aperte Start. Vai estar aí na descrição também, vou tentar colocar aqui, está aparecendo aí também. Eu estou inscrito nesse canal já há meses, desde quando o canal era desse tamanho. Agora já começou a crescer mais. Cara, que canal sensacional. O Ed, que é o apresentador, o cara que faz tudo assim, ele é muito bom. Ele tem uma linguagem muito simples de você entender as coisas. Ele não fica, sabe, em Bromation, também não puxa sardinha para nenhum lado de videogame, porque no videogame tem esse negócio, né? O cara lá, o cara gosta da Sony, o cara gosta da Xbox, tem esses. Sabe o negócio Canon e Nikon? Existe no mundo dos videogames também. Então, eu adoro o canal dele. Eu gostaria muito que vocês fossem lá e conferissem, se inscrevessem no canal dele. E vai lá no último vídeo e fala assim, ó. Vim pelo 35mm. Vamos mostrar a nossa força. Então vai lá, se inscreve, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso aí, gente. O vídeo foi esse de novo. Inscreve no canal aqui embaixo, ó. Aperta no bozão de se inscrever. Dá aquele joinha. Compartilha também. Qualquer coisa, qualquer dúvida dos negócios, está tudo aí na descrição do vídeo. Veja a descrição do vídeo, que tem um monte de coisa aí pra você ver. Minhas redes sociais. Não esquece de me mandar perguntas pra eu fazer um próximo vídeo desse. Sei lá, mês que vem eu faço mais um. E até o próximo vídeo. Falou que agora eu vou ali dar um pulinho na África. Que eu tô num momento aí que eu tô querendo pegar uns leão aí pra dar uns filo. Brincadeira. Brincadeira.